Olá turma, e finalmente o primeiro bug na versão 4.4 teste do Emoelec foi encontrado. Fui iniciar a função de transmissão nas redes sociais para transmitir uma live e infelizmente o sistema caiu na famosa tela vermelha da morte. A minha instalação aqui dessa atualização não foi uma atualização limpa como o pessoal do Emoelec indicou. Eu apenas peguei a imagem, inseri na pasta update, liguei a box para o sistema atualizar. E até aí estava usando o sistema de boa, estava tudo normal, mas só que hoje eu resolvi usar a função de transmitir lá para o Twitch e infelizmente, como vocês podem ver aí, eu entrei no RetroArch interno do jogo e quando eu cliquei no botão de iniciar transmissão aconteceu isso aí, a famosa tela vermelha da morte. Aí esse vídeo fica como um registro porque se algum desenvolvedor do Emoelec ver esse vídeo aqui no YouTube, ele deixa aí nos comentários uma solução ou simplesmente lance futuramente uma atualização para corrigir esse problema. E o que é que eu ia falar mais? O título eu vou deixar em inglês, o título não vai estar em português, justamente para chamar a atenção dos desenvolvedores, então fica aqui registrado, um abraço a todos e que vamos aguardar a solução deste problema. Fui!